É isso aí, bora lá com o nosso quadro Casa Mais Organizada. E pra isso, hoje eu conto com a presença da nossa super consultora, Erika Lemus. E olha só, a Erika vai falar pra gente como tornar mais prático a nossa vida, né? O nosso dia a dia. Tudo bom, Erika? Boa tarde. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Nosso espaço, mais sucesso ainda. Obrigada, minha linda. Você faz parte da nossa história também, viu? Você faz parte da minha também. Que maravilha, isso é bom demais, né? Me conta, então nós temos aqui alguns materiais, né? Dá prática em casa também. E você vai dar dicas de como a gente pode otimizar, utilizando esses materiais e também facilitar o nosso dia a dia, é isso? Com certeza. Vamos começar aqui pelo rodo? Vamos, claro. Normalmente a gente usa o rodo pra puxar água. Certo. O rodo é um excelente puxador de poeira. Poeira? Poeira. Experimenta limpar debaixo da cama puxando a poeira com rodo. Poeira. Ele tira mais do que a vassoura. Sério? Sério. Olha. Então são muitas, além de puxar água lá, secar, botar pano, puxa. Quando tá lá com a tua cama, você precisa limpar, puxa com rodo a poeirinha. Ela vai sair mais do que com a vassoura. Que maravilha. Já começamos bem com a primeira dica, hein? Meninas e meninos aí, o rodo pode puxar a poeira também. Vai lá. Rodinho com a esponja, essa esponjinha, ela é pra superfícies delicadas. Tá. Então nós temos outras cores, tem a verde, que é uma superfície que eu posso esfregar mais, riscar mais abrasivo. Essa aqui, além de limpar um porcelanato, a gente pode limpar o box do banheiro. Não vai riscar, vai deixar limpinho. Escolhe lá o teu produto, pega um saponáceo ou detergente que você preferir e usa essa branquinha, que ela é delicada e não vai riscar. Que maravilha. Inclusive, ela limpa a bancada de granito. Olha. Sem riscar. A minha bancada. Então, uma a gente usa no banheiro e outra a gente usa lá na cozinha, né? Não misturar. Isso. Importante, né? Muito importante. Mas olha só que legal. E a linha da Prática Casa, gente, tem também aquela, tem o abrasivo, que é aquela mais verde, né? Sim. Que é pra uma limpeza mais pesada, né? Isso mesmo. Pra locais... Isso, locais mais delicados. Importante. Muitas pessoas acabam utilizando daí esse lado aqui do amarelinho, que a gente fala, né? Mas olha, a Prática Casa inova mais uma vez e traz também esse abrasivo que é um pouco mais... Que é pouco não. Que é bem mais delicado pra que você possa fazer uma limpeza eficiente. Bora lá, dona Erika. Bom, vassoura, utilidade de sempre. A gente incrementa pra juntar. Chega lá na hora de juntar. Chega na hora da pazinha. A dona de casa sabe o que eu tô falando. Que é a hora que a gente junta lá com a pazinha e fica e o cabelo não sai. Então, quando você for varrer, faz o seguinte. Pega uma fita lá e cola num lado da tua vassoura, que vai ficar pra trás. Esse lado aqui. Deixa aqui, coladinho. Olha só. Põe teu cabo, vai varrer. Varrer. Quando você chegar lá no final da tua... Ó. Aham. Vai tá aqui o cabelo e a poeirinha menor. Ah, entendi. Olha só, gente, que dica maravilhosa. Maravilhosa, porque a gente não precisa ficar juntando lá. Muitas vezes acontece da gente juntar até com um guardanapo. Porque não sai, fica ali. Mas não tem nada disso. Você pega lá a sua vassoura, cola uma fita e vai ser feliz. Não vai muita fita, é um pedaço tranquilo. Tamanho da sua vassoura. Fechou. Que mais que nós temos? Ah, escovinha básica pra roupa. Então vamos melhorar um pouco lá na hora de limpar o porcelanato. Perdão. Rejunte. Não o porcelanato. O rejunte. Tá. Você deixa de molho lá o teu rejunte que já tá mais sujinho, que tá difícil de limpar. Você bota um pouco de vinagre e de álcool e deixa lá. Não no porcelanato nunca, porque o vinagre de álcool mancha o porcelanato. Tá. Então, só no rejunte daquele piso mais comum. E deixa lá. Depois, você deixou uns 5, 10 minutos, você vai lá e esfrega com a tua escova comum. Vai ficar limpíssimo. Olha só. Sim. Vai limpar só usando o vinagre. Só. Entendi. Esse mesmo vinagre, a gente usa lá no vaso sanitário, pra limpar com essa escovinha, a gente vai colocar um meio copinho de vinagre e uma colher de bicarbonato de sódio. Lá dentro, mais nenhum outro produto, que a gente tem que lembrar que o pessoal coloca muito... Muita mistura, né? Não pode. Não pode. E é perigoso, intoxica, principalmente quando usa o cloro. Cloro e bicarbonato e vinagre não dá certo. Então você coloca só o bicarbonato e o vinagre e aí você vai lá no teu vaso sanitário e esfrega. Ele vai tirar o amarelo. Se esfrega todinho, deixa lá. Deixa lá. Depois você vai lá, dá mais uma esfregadinha, puxa, descarga, acabou. E pronto, foi tudo. Não tem mais amarelão, não. Não tem não. Outra utilidade maravilhosa dessa escovinha, pegue uma separada e lave o teu ralo. Aquele ralo que sai a tampinha, a gente precisa lavar aquele caninho que tá ali, porque ele tem muita coisa suja ali. Ele vai juntando. É o limbo do próprio banho. Sim. É o mosquitinho que fica no banheiro, aquele mosquitinho que tem em todo o banheiro. Então, joga um pouquinho de água sanitária só. Esfregue com essa escovinha. Olha só que prático. Que maravilha. Tá vendo só? Você não tem contato com aquilo. Ótimas notícias pra gente. Não tem não. Pra quem tem contato, né? Já tem ali a escovinha. Bem prático da Prática Casa. Pronto? Não precisa de aí. Tá ótimo ali. Erika, minha linda, obrigada pelas dicas de hoje. Passa o seu Instagram pra só te seguir nas redes sociais. Arroba a casa bem bonita. Isso aí. Todo mundo seguindo lá pra ter mais dicas e também saber como que você pode otimizar o seu tempo também fazendo a limpeza em casa. E isso vale tanto pra homens quanto mulheres, pra quem mora na casa, né? Filhos, filhas, avós, todo mundo ali ajudando também, viu?